Oi meu amorzinho! Vamos de maquia e fala, vamos de maquia e fala. Hoje nós vamos falar um pouco, vou tentar resumir, se não é que não tem muita coisa pra falar não, mas eu vou tentar resumir aqui sobre o meu dentista, sobre o meu aparelho, sobre como é que tá sendo. Eu tô em consulta daqui a pouco, então por isso eu vou fazer uma make bem rapidinho com vocês e já vamos conversar sobre o que aconteceu com o meu aparelho, gente. Porque eu tive que tirar tudo, eu tô colocando tudo de novo, então deixe o like do amor. Se você gosta desse tipo de vídeos de bate-papo, deixe o like do amor, se inscreve no canal, tá? A gente tem uma playlist aqui inscrito bate-papo com várias conversinhas de várias coisas, tá bom? Inclusive o primeiro vídeo que eu fiz sobre o meu aparelho também tá nessa playlist de bate-papo, então é só vocês irem assistindo aí. Bom, vou começar aqui, eu não vou fazer muita coisa porque eu vou estar de máscara, né? Não dá pra ficar andando sem máscara, mas eu vou mais tirar a olheira, tentar fazer com uma coisinha bem rápido. Gente, enfim, no mês de março desse ano fez um ano, um ano, que eu coloquei o meu aparelho, tá? Na época eu coloquei primeiro em cima, se eu achar a foto eu vou tentar deixar aqui pra vocês. Eu coloquei primeiro em cima, fiquei uns cinco meses com o aparelho só em cima e depois eu fui colocar embaixo, porque embaixo é mais complicado. Renan, esse meu lente aqui atrás ele é mais complicado, então por isso que demorou mais embaixo. Só que aconteceu, quando eu fui pra colocar o aparelho embaixo, a minha dentista pegou e falou, Sully, nós vamos precisar fazer também um aparelho móvel. Ó, tô passando aqui um corretivo só, esse é o da Phelps, da Ruby Rose, que eu adoro. Aí minha dentista falou assim, Sully, nós vamos precisar colocar, fazer um aparelho móvel pro dente de baixo. Só que você vai ter que pagar ele à parte. Eu perguntei pra ela, né, mas quanto que é esse aparelho, né? Porque já tava pagando o planinho, tava pagando o aparelho em cima, né, o aparelho, a manutenção do aparelho, e agora eu ia ter que pagar também esse móvel, né? Aí ela falou, Sully, o móvel é 300 reais. 300 reais o aparelho móvel. Até então, né, porque eu falei pra ela que eu não queria tirar dente, porque eu já tinha tirado um dente, né, por conta desse dente também aqui atrás. Aí tive que tirar um dente daqui pra poder abrir, né, quando não colocasse o aparelho móvel, poder abrir, eu entendo isso, né? Poder abrir a arcada e o dente se encaixar. E eu entendi isso quando ela me explicou. Então eu não queria tirar dente, por isso que optamos por esse aparelho móvel. Ok, vou fazer. Fui lá, apaguei 30 reais no aparelho e passou. Aí, quando ela colocou o aparelho aqui embaixo, ela colocou o normal. Isso tudo ano passado também. Ela colocou o aparelho normal, não colocou o móvel. Ela falou que ia colocar o normal e o móvel ia vir depois. Eu já achei esquisito, porque eu falei, pô, eu entendi que ia ser só o móvel embaixo. Móvel que eu digo, gente, eu não ia tirar e colocar. Eu acho que não era isso. Era um aparelho que, além do fixo, eu ia ficar com o móvel. Depois eu fui entender, né? Não sei. E acabou que ela não tocou mais no assunto desse aparelho que eu paguei. Ela não tocou mais nesse assunto. Aí eu fiquei meio assim, deixei rolar. Falei, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Porque eu não entendo nada disso. Aí, beleza. Deixa eu pegar um pó aqui. Coloquei o corretivo. Isso aqui cobre bem os corretivos. Eu não vou nem passar a base. Isso é só o corretivo. E você lá com o pó da face. Aí, beleza. Eu não toquei mais nesse assunto, porque eu falei, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu que não entendo nada, enfim. Passaram-se esse tempo todo. Eu fiquei com a doutora... Essa doutora... A minha primeira doutora, eu fiquei com ela mais de um ano. Só que eu percebi que, meu, eu não chegava nunca a parte de eu cuidar com esses dentes de baixo. Sabe? Eu já tava ficando agoniada, já. E aí, ela tentando me explicar. E na hora que a gente ia fazer manutenção, ela não falava nada. Ela simplesmente trocava as borrachinhas só e beijoteava embora. Eu não ficava nem 10 minutos na sala. Eu não sei se é assim mesmo, né? Ou se é alguma coisa na minha cabeça. Porque ela não tocou mais no assunto do meu aparelho de baixo. Não tocou mais no assunto do meu aparelho móvel, que eu tava pago há mais de 6 meses. Eu não tinha usado ainda. E aí, por fim, quando ela tocou no assunto desse dente, do meu dente de baixo, ela falou que ia ter que arrancar o dente. Falou que ia ter que arrancar. Falou, ai, não vai ter jeito. Desse jeito mesmo. Não vai ter jeito. Eu já estudei de todas as formas. Não tem jeito. Vou ter que arrancar esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Eu vou ter que arrancar esse dente seu. Já marca aí pra arrancar, porque daí, esse aqui de baixo, ó, entra no lugar dele e tá tudo certo. Aí, eu falei pra ela, mas doutora, a gente não fez o aparelho móvel já pra isso? Pra eu não ter que arrancar o dente? É, mas a gente vendo aqui, já estudei e não vai dar certo. Não vai eu lá. Ai, eu fiquei jateada, gente. Fiquei muito jateada. Fiquei preocupada, porque eu não queria tirar mais dente. Já tinha tirado o dente aqui. Eu não queria tirar mais. Aí, ela pegou e mandou eu marcar pra arrancar. Falei, bom, eu pego o jeito. Não tem jeito, né? Eu vou ter que arrancar o dente. Não vai ter jeito. E em cima, ó, tá vendo? Em cima que ele arrumou bem e tal. Esses dois dentes aqui, eles eram bem encamalados. Arrumou. Foi super rápido. Em cinco meses, tava pronto em cima. E ela falou que em cima seria mais rápido mesmo. Ó, vou fazer um fundinho aqui, ó, com esse marrom na pálpebra. E aí, beleza. Aí, eu falei... Aí, eu fiquei preocupada e marcamos a data pra fazer a extração desse dente. Gente, eu juro pra vocês, por Deus do céu, eu nem dormi nessa noite. Juro. Eu não conseguia dormir à noite por conta desse dente que eu ia ter que arrancar. Porque eu não queria arrancar esse dente, gente. Não queria arrancar. Eu comecei a orar. Comecei a orar. Não consegui dormir. E toda vez eu ficava orando, sabe? Pensamento. Falando pra Deus. Fazer alguma coisa. Porque eu não queria tirar mais um dente. Eu contei pra vocês, né? Eu sou traumatizada com esse negócio de tirar dente. Porque quando eu era adolescente, uma dentista da aeronáutica... Precisa ter uma noção. Do meu convênio da aeronáutica. Isso há mais de 20 anos atrás, né? Ela simplesmente arrancou um dente que não era pra arrancar. A minha dentista oficial entrou de licença maternidade e essa outra entrou no lugar dela. Só que os documentos ficam todos lá, né, gente? Só que não. Ela pegou, arrancou o dente. Eu não entendo nada, como sempre. Ela pegou e arrancou. Aí depois que eu na minha dentista oficial voltou da licença, menina, eu sei que a dentista que arrancou meu dente errado ficou até de licença da aeronáutica, assim. Afastaram ela do cargo, na época. Por causa disso. Deu uma confusão. E aí em diante, eu fiquei traumatizada, né? Não queria mais. Falei, aí não vou mais. Não fui mais na dentista pra fazer nada de aparelho. Porque esse tempo todo sem aparelho, nem me... Eu nem ligava. Pegar um rímel aqui. Vou passar um lápis antes, esse nude aqui da Beliente. Enfim. Fiquei traumatizada. Não quis saber de dentista mais em relação ao aparelho. E tava tudo bem pra mim. Não me incomodava mesmo nos dentes tortos. Mas é porque eu era traumatizada, né? Aí, enfim. Peguei, ela pegou e falou que ia tirar. Fui no dentista pra marcar. Se vocês não sabem, eu faço na Odonto Company, né? Tá até aqui, ó. O meu carnezinho. Isso aqui foi do ano passado. Eu faço lá. Gosto muito, gente. Não entendo o que reclamar. Aí ela pegou. Aí eu peguei e fui lá pra arrancar. Quando fui pra arrancar, foi uma outra dentista que me atendeu. Ela também é orto. Aí ela falou assim... Como assim? Você vai arrancar a dente? Aí eu falei... É, a doutora... Vou falar o nome dela, né? Quase falei o nome dela. Doutora falou pra eu vir aqui fazer... Tirar o dente. Porque... Porque ela estudou não ia dar certo. Eu ia ter que arrancar mesmo. Então ela falou... Não, a gente não vai arrancar seu dente assim, não. Nós vamos tirar aí uma... Fazer um raio-x, né? Que fala, né? E como é que é? Gente, nem se essa dentista ela chamou mais três dentistas pra estudar. Chamou um japonês lá, a coroa, que eu acho que é o dentista morto lá da clínica. Chamou ele, chamou mais dois, chamou alguns clínicos também pra poder ver meu dente. Gente, tudo isso por causa do meu dente de baixo. Ai, vou passar o químio aqui, tá? Esse daqui é da Eudora Sou. Aquele turbo 5.0. Menina, eu sei que ela chamou a clínica toda pra ver meu dente. Beleza. E começar... Eu fiquei três horas... Sabe aquele dia no Instagram que eu falei pra vocês que eu fiquei três horas hoje no dentista? Foi esse dia. Que ela chamou o mundo todo pra ver meu dente. Que eu achei maravilhoso, né, gente? Eu vi que ela não tava querendo fazer a coisa errada. Daí ela pegou e chamou todo mundo. E todo mundo foi e começaram a conversar entre eles. Falavam umas coisas que eu não entendia nada. As numeração de dente. Não sei o que que puxa aquele e faz aquele outro. Aí, beleza. Aí ela falou assim, olha... Essa outra dentista, tá? Que essa é a doutora Gleice. Muito maravilhosa. Ela falou, olha, sou... Eu... Eu acho que esse dente tem jeito. Não precisaria arrancar ele. Eu já peguei casos piores que o seu e eu consegui colocar o dente no lugar. Ela falou. Se você quiser, a gente pode fazer essa tentativa de você não tirar o dente e a gente tentar colocar ele no lugar. Que é aquele que eu mostrei pra vocês lá de trás. Aí ela falou, só que você vai ter que trocar de dentista. Você tem que ficar comigo. Tá? Eu também sou orto. Ela começou a explicar... Porque até então eu não sabia que ela era orto. Eu achava que ela era clínico, né? E ela é super nova, assim, super fofa. Aí eu falei pra ela. Eu falei assim, olha, doutora. Expliquei pra ela toda a situação sobre o dente. Eu nem dormi essa noite. Não queria arrancar esse dente. Até porque eu já arranquei o dente por conta desse dente pra poder ter espaço pra ele poder ir pra trás. Ela falou, então, é isso que acontece. A gente viu que você tem pendência aqui. A gente sabe que é por conta desse dente pra poder abrir. Porque quando o seu dente fica na posição certa, alinhado, né? Ele não vai aparecer esse dente que tá faltando. Porque vai juntar, né? Ele falou com as palavras de dentista, né, gente? Que eu não sei. Ela falou, então, por isso que a gente não quer arrancar. Porque a gente sabe que você já tem pendência embaixo justamente por conta desse dente. Agora ficar com duas pendências? Não, a gente não vai arrancar, não. Mas é que você vai ter que trocar de dentista. Na hora eu aceitei, gente. Na hora eu aceitei. Porque a doutora... Se é pra gente tentar de novo, vamos tentar de novo. Porque já tem mais de um ano que eu tô fazendo... Tudo bem, né? Que o meu tempo de aparelho é dois anos e pouquinho. Por conta desses de baixo mesmo. Mas... E fez um ano, né? Agora. Então, não dá pra... Tô no tempo. Mas arrancar dente não, né, gente? De novo, tá? Arrancar dente não dava pra mim. Aí ela foi e... E falou que ia tentar. Aí nós fomos... Tiramos o raio-x lá, a panorâmica que fala, né? Fiz uma panor... Outra panorâmica, né? Já é a terceira que eu faço. Fiz a panorâmica lá mesmo, lá na clínica mesmo. E fora que tudo isso é dinheiro, né, gente? É que essa última panorâmica que eu fiz com a doutora Gleice, ela não cobrou. Porque ela não imprimiu, não fez nada. Ficou lá na televisãozinha mesmo. Era mais pra ela ver só mesmo como é que tava o dente. Mas, cara, tudo isso é dinheirinha. Não é barato, meu. É uma panorâmica pra 80 reais, meu. Que isso, gente? Aí, beleza. Aí acabou que... Que ela falou, ó, na próxima consulta, dia 28 do mês passado, né? Você já começa comigo, tá? Aí, o que ela fez? Nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, ela tirou todo o meu aparelho. Tudo! Tudo! Ela lixou até o gel, né? Que cola o... O ferrinho. Ela lixou tudo. Não lixou sem nada. Ela até falou, você quer ver como é que você ficaria sem aparelho? E mostrou pra mim como é que eu ia ficar sem aparelho. Maravilhoso, gente. Ela pegou e falou, então a gente vai colocar tudo de novo, porque agora mudou o estudo, mudou o mapa do seu dente. Então, pra gente começar agora tudo de novo, agora do meu jeito, agora tudo comigo, tirou tudo. Por isso que eu demorei. Por isso que eu fiquei aquele três horas no dentista, cara. Porque eu tirei todo o aparelho. Ela tirou embaixo, ela tirou em cima, ela lixou tudo pra tirar aquele gel que gruda pra não ficar nada, pra ela poder colar de novo. Enfim. Aí o que acontece? Esse mês, eu não consegui ir que era semana passada. Eu não consegui ir na consulta com ela. Mas se eu não perder o mês, hoje eu vou passar com uma outra doutora que eu amo de paixão. Que a minha doutora é clínica, na verdade, né? Que ela é clínica, mas ela também aperta, né? Aparelho, se precisar trocar a borrachinha, ela troca. Mas ela é maravilhosa. Eu adoro ela. Vou falar pra vocês que eu não gostava da minha outra dentista que começou meu tratamento. Gostava dela também. Gostava. Mas eu não sei. Eu acho que toda vez que ela me atendia, sempre com pressa, sabe? Não é aquela coisa de ter atenção, aquela coisa de ver, observar, de tentar, sabe? Só que pra mim, tava tudo bem, porque eu não entendo. Agora que eu troquei de dentista, que eu percebo que a doutora Gleice ela é muito, muito atenciosa. Ela quer saber, ela chama outras pessoas, sabe? Ela quer outras opiniões. Então, essa doutora que eu tô agora, eu tô preferindo por conta dessa tensão, sabe? Mas a outra doutora que eu tava, ela também era maravilhosa em questão, tanto que meu dente em cima foi super rápido. Quatro meses e meu dente já tava no lugar. Mas esse negócio de ficar arrancando dente, gente, eu sou traumatizada, cara. Tô traumatizada, não faço isso, mas que não dá. Depois pra colocar dente é caro, minha filha, é mil reais pra botar um dente. Gente, um dente pra você botar é mil reais. Tô com noção? Mil reais pra você fazer um implante? Que isso, gente. Que isso, eu, hein? Vou passar um blush aqui, aquele da Natura que eu amo, vinho, 28. Aí é isso, eu vou agora lá pro dentista, né? Tô indo já já, tô fazendo a make, inclusive, pra isso. Mas eu não vou passar com a doutora Gleice hoje porque ela não atende mais, né? Agora só no final do mês. E eu vou passar com uma clínica. Mas eu tô muito feliz com ela. Vamos tentar de novo agora, dente de baixo, agora sem precisar arrancar, né? Aí eu perguntei pra ela, doutora, pelo amor de Deus. E os meus 300 reais. E os meus 300 reais do aparelho móvel, pelo amor de Deus. Paguei aquilo com... Vendi o meu rim pra poder pagar aquilo na época, porque sou eu que pago, gente. Eu que pago meu aparelho. Não é adianto que paga, não. Não é convênio. Eu sou eu que pago meu aparelho. Aí, beleza. Ela falou, não, a gente vai usar ele sim. A gente vai usar ele porque ele vai ser uma mola que vai puxar esse dente pra frente. Nós vamos usar ele sim. Mas não é dinheiro perdido, não. A gente vai usar ele. Ai, graças a Deus, né? Então, eu tô muito feliz, tá? Precisei tirar todo o aparelho, precisei tirar tudo. Precisei brigar por conta de não ter que tirar dente. Precisei brigar de novo, porque eu sempre brigo naquele... Eu sempre brigo naquele dentista, gente. Sempre brigo por causa disso. Ó, vou passar um lip balm aqui da Colortrend, ó. Que eu gosto só um pouquinho porque eu vou colocar máscara, né? Só pra tratar o lábio mesmo. E tá pronto nossa super make basiquinha pra ir no dentista. Mas eu tô feliz, gente. Estou feliz com a doutora Gleice. Estou muito feliz mesmo. Eu percebo que ela é muito tenciosa. Eu contei pra ela a minha história do meu trauma e ela entendeu. Ela ficou assim, horrorizada. Porque acontece, gente. Dentista, 20 anos atrás, não é que nem hoje, né? Não é. Infelizmente, a gente não é. São aparelhos diferentes. É tudo diferente. Eu sou béia, gente. Eu sou béia. Não parece uma sou béia. E aí, ela entendeu e eu tô com essa agora. Foi sofrido? Foi. Mas consegui. E vamos tentar agora essa arrumação dos dentes de baixo. Que ele não me diz que vai dar tudo certo. se eu precisar não cadê um dente, senhor? E foi isso! Se inscreve no canal, né? Porque quando eu colocar o dente de baixo, eu vou vir aqui de novo. Falar pra vocês como é que foi o processo. Da outra vez, foi muito rápido, né? Foi tudo muito tranquilo. Falar pra vocês se minha boca ficava machucada, ficava doendo. Não, gente. Eu não senti nada disso. Só na primeira semana mesmo que foi mais difícil pra comer. Mas nada que o miojo não resolva, sabe? Não dói tanto assim como me falavam, não, gente. É, pelo amor de Deus. Não é assim também, não. Mas dói, tá? Mas é super suportável, só fazendo tudo direitinho, tomando líquido, coisas molinhas, dá tudo certo, tá? Não precisa ficar com medo, amiga. Vá! Vai e coloca. Se é o seu sonho, vai e coloca o aparelho, tá bom? Escolhe um dentista bom, profissional bom, tá? Se precisar trocar de profissional, troque de profissional, porque é o seu dinheiro que tá lá, é você que tá pagando o seu dente, tá? Dinheiro não se acha em árvore, então faça o que for melhor pra você. Se inscreve no canal, como eu disse, deixa o likezão do amor. E agora eu vou pro dentista, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Volto aqui pra dar feedback dessa minha consulta de hoje, tá? E se vocês quiserem saber sobre os planos que tem na Donto Company, o que eu uso, as escovinhas que eu uso pra escovar o aparelho, tudo que eu uso de aparelho, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só falando disso, tá bom? Beijo no coração, mano, eu vou encher o seu amor. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Vou lá porque eu tô ficando atrasada. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!